Música Oi coração, não dá pra falar muito não Espera passar o avião Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Teu pane no ventilador Já tem fliperame em Macau Tomei a costeira em Belém do Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique ruim pra pescar Meu amor No Tocantins O chefe dos parentes Vidrou na minha calça ali Eu vi uns patinhos pra você Eu vi um Brasil na TV Capaz de cair um toró Estou me sentindo tão só Tem a dó de mim Pintou uma chance legal Um lance lá na capital Nem tem que ter ginasial Meu amor No tabariz O som é que nem os beats Dancei com uma dona infeliz Que tem um tufão nos quadris Tem um japonês Tem um japonês traz de mim Eu vou dar um bom em Manaus Aqui tá quarenta e dois graus O sol nunca mais vai se pôr Eu tenho saudades da nossa canção Saudades de rosa e sertão Bom mesmo é ter um caminhão Meu amor Baby bye bye Abraços na mãe e no pai Eu acho que vou desligar As fichas já vão terminar Eu vou me mandar de trenó Pra rua do sol Maceió Peguei uma doença em Ilhéus Mas já tô quase vão Em março vou pro Ceará Com a bênção do meu orixá Eu acho banchita por lá Meu amor Bye bye Brasil A última ficha caiu Eu penso em vocês na Irandeia Explica que tá tudo ok Eu só ando dentro da lei Eu quero voltar Pode escrever Eu vi um Brasil na TV Peguei uma doença em Belém Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês traz de mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Capaz de cair um toró Estou me sentindo um gilor Eu tenho tesão Eu tenho tesão é no mar Assim que o inferno passar Bateu uma saudade de ti Tô afim de encarar um siri Com a bênção do nosso senhor O sol nunca mais vai se pôr O sol nunca mais vai se pôr O sol nunca mais vai se pôr É muito bom É muito bom Nesta última ficha